E aí É que se quer afrontar então bora afrontar Bichinha aí Ah vai ser rápido Ah não Ah não Ganhei aporte consequência Faz assim Moleque Ah não Sai o Guilherme Alves Pô que mano é pôquer Eu não jogo pôquer Eu só jogo roleta russa Mano eu vou meter uma 1 né Se quiser uma caça eu vou meter uma 1 Metei uma 1 Saudações Do que tu vai ganhar Do que tu vai ganhar Do que tu vai ganhar René Chega pros cara e fala assim Pôquer pros fracos Os forte jogam roleta russa Tô com o irmão do genji Relaxa Mas é Um irmão do genji Desse idiota Sabia não é Renan que o Ranzau é o irmão do genji São Eu sou um meio ranzo, cara. Ih, me fudi. Ah, isso até me deu certo. Me fudi. Ah, mas caetada. É isso mesmo? Nossa, papai. Apaga aí, apaga aí. Aumenta, aumenta. Aumenta, apaga, sei lá. Apaga aí também. Errei. Ah, não. Beleza. Eu sei isso. Só sei que eu morri. Me fudi. Achei que ia dar pra negociar. Renato, fogos de artifício. Daí o dinheiro. Três pausas. Ah, não. Sério, eu não vou conseguir. Eu já te dei uns 10 mil aí. Tem mais grana na mesa, otários. 40 mil. Eu te dei uns 60 mil aí. Olha aquela rodada lá do teu blitz. Eu te ajudei, eu paguei uns 10 mil pra naquela. Ganhou o cagado. Guilherme já paguei umas 10. E aí? Tá ruim. Recorre, recorre, recorre. Já pegou a moeda, eu não fiz ele. Vamo, vamo. 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 Aqui a grande apartamento. Olha, berço a foto da toon, fi. Tô falando que tem que contar. mano é pc, você tem que comprar overwatch segue a caldo lucas, a caldo lucas é como? Nossa, esse Rai Rai é brabo Eu tenho um par de ar, já estou apontando no par de ar, é sério? Dá uma armaíada Nossa, ganhei Dá uma armaíada O Rai Rai, não sei O Rai Rai está falando de novo Calma aí, calma aí Ranzo ao seu despo É minha Eu não peguei Só sei que a jogada da partida foi minha Foi minha Não ligo Foi minha É para os caras aprender que Ranzo não é ruim Ranzo é bom pra caralho Só que nas mãos certas, é claro Tipo nas minhas Ah, tem um cara aqui fora, você viu? Acho que caralho Trouxe dançado Trouxe dançado Tchau 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 Tchau